Acordei de vestar pra me acordar no ar E lembrei que a gente tinha convidado Ontem é nosso, que doi o estado Tinha um vinho no gelo que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança apagada Ela me largou e eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou e eu não sei rezar Ela me largou e eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar